A gente começa o programa de hoje conhecendo Tia Felicidade, uma personagem que, por onde passa, encanta o público mirim com suas contações de histórias. E, através da literatura, ela trabalha a educação regional com as crianças. Vamos ver. Tia Felicidade é um personagem criado para contar histórias. Então, Tia Felicidade é uma contadora de histórias. Mas, inicialmente, Tia Felicidade não foi criada com esse objetivo. Eu trabalho em escola pública, em Campina Grande, no distrito de Galante, na Escola Municipal Irassema Pimentel. E lá, todo bimestre, a gente procurava criar um evento para lançar a temática daquele bimestre. E aí, a gestão da escola, com a coordenação da escola, pensava sempre em alguma atividade. Teatro de fantoches, uma contação de histórias. E aí, a gente criou, não, que tal tu se fantasiar e a gente criar um textinho para tu introduzir o tema? Eu disse, beleza. Então, eu comecei a me fantasiar, Tia Felicidade em usar uma saia bem colorida, adereços no cabelo, uma maquiagem bem chamativa. Algo que atraísse as crianças. E a partir daí, Tia Felicidade passou a introduzir essas temáticas com as contações de histórias. Antes, ela era um personagem bem mais cômico, engraçado, trazia... Ela traz ainda muita música, mas ela trazia, vamos dizer assim, um chamamento para que as crianças se sentissem motivadas a estudar aquela temática daquele bimestre. E a partir daí, isso mais ou menos em 2015, vamos dizer assim, a gente teve essas ideias e Tia Felicidade começou a contar histórias. Então, a partir daí, surge Tia Felicidade lá no chão da Escola Pública de Campina Grande. A partir do momento que eu comecei a estudar pedagogia, eu também comecei a lecionar. Então, desde os meus 18 anos que eu estou na escola. Quando eu entrei na pedagogia, depois eu fiz especialização em educação, depois fiz mestrado e doutorado também em educação, mas minhas pesquisas sempre giraram em torno da formação do leitor. Inicialmente, dos processos de alfabetização e letramento e as políticas de formação de professores para a alfabetização, para formar leitores. Então, sempre foi e é desejo estudar um pouco sobre como as pessoas se constituem leitores. E aí, a literatura infantil em especial, para mim, ela oferece um mundo ao leitor. Então, a criança, ao ter acesso ao livro hoje, com muito mais políticas do que no tempo quando eu estudava. A gente não tinha tantas políticas voltadas, por exemplo, para o livro. O livro de literatura infantil, as crianças hoje têm acesso a um acervo enorme. As escolas têm um acervo enorme. Então, por que não usar a literatura para despertar esse gosto pela leitura, incentivar esses leitores, muitas vezes iniciantes, e, ao mesmo tempo, adentrar a um mundo quase que teatral, que é o mundo das artes e da contação de história. E o dono do jacaré pensou, Vou pegar o jacaré e jogá-lo lá no açude velho. Numa noite, ele soltou o jacaré no açude velho. E o jacaré gostou, passou a noite toda e andou os quatro cantos do açude. Então, segui lá no Instagram, arroba Tia Felicidade. E vocês vão conhecer um pouquinho das contações, registros, dessas contações de Tia Felicidade. Os anos passaram e hoje ele vive feliz num abrigo que se chama Museu Vivo Répteis da Caatinga. Ele é muito bem alimentado e adora receber visitas, principalmente de criança.